Música Os reservistas que serviram ao exército no final dos anos 60 confraternizaram no último domingo em Farroupilha. Cerca de 600 convidados participaram do almoço comemorativo aos 50 anos da classe 69, no Salão Comunitário do bairro Nova Vicenza. Acompanhados de seus familiares, os ex-reservistas se reencontraram para comemorar os 50 anos da passagem pelo quartel. O evento contou com uma missa de ação de graças no final da manhã, depois seguiu com o almoço e no período da tarde, outras atrações ocorreram. Todos os anos, o grupo se encontra em algum município da região da Serra para recordar da data. Este foi o vigésimo primeiro encontro dos reservistas da classe 69. Nós estamos comemorando 50 anos que fomos para o quartel. No ano de 1969, essa turma que está aqui, estavam todos no quartel fazendo seu serviço militar, sua obrigação em defesa da nossa pátria. Passando esses anos aí, então, hoje vamos comemorar os 50 anos que fomos para o quartel. Juntamente com suas famílias, com os demais soldados. E até hoje nós estamos aqui com uma farda para lembrar, lembrar a época que nós estávamos no quartel. Que era sempre vestido dessa maneira aqui, soldado, número de boné e a comemoração hoje. E agora, juntamente com a família, junto com os soldados, iremos comemorar, iremos... Vai ter até torta para ir em comemoração. Vamos cantar os parabéns dos 50 anos que fomos para o Exército em defesa da nossa pátria. É um dia de muitos encontros e muitas alegrias por vocês estarem se reunindo em famílias também. É, realmente, já são 20... é o vigésimo primeiro encontro que nós fizemos. Nós fizemos todos os anos um encontro. Em cada município da região, que tem mais de 20 municípios que têm soldados. Hoje, aqui em Farupilha, o ano passado foi em Veranópolis. Enfim, é toda a região aqui da Serra que, uma vez por ano, nós encontramos com as famílias para que comemorar o encontro, a alegria. E aquele ano que nós fiquemos juntos no quartel, nós conseguimos criar uma amizade, um respeito. E é por isso, então, que hoje nós estamos reunindo os familiares e os soldados para comemorar 50 anos de quartel. Bom, e também foi um dia muito especial na parte de amanhã, a celebração de uma missa de ação de graças, recordando dos que já partiram, o almoço no meio-dia. Agora, no período da tarde, outras atividades. É um dia intenso. É, realmente, nós tivemos, então... O primeiro ato foi um ato religioso, onde que a gente lembrou a época do passado, lembrando os soldados que, da nossa turma, mais de 50 já partiram para a eternidade. Só o ano de 2019 foram seis que partiram. Mas nós fizemos, então, uma comemoração aos familiares, entregamos a eles uma pequena lembrança para os familiares, lembrando os nossos companheiros. Que quem vai para o quartel, dentro de nós, há uma maneira... O sangue, a partir do momento que a pessoa é mencionada e que eles partem, nós temos um sentimento muito grande pelas famílias, pelo ano que a gente ficou junto em defesa da nossa pátria. Como é que foi aquela época, anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, como é que era o quartel naquela época? Servir o quartel? Nós servimos o quartel? E depois, uma outra questão que nós também ajudamos, nós trabalhávamos na época, a maior estrada de ferro, o Tronco Sul, foi feito por muitos companheiros nossos, nós colocavamos trilho, fazíamos limpezas nas estradas, que os primeiros trens que passaram, de Lages a Roca Salles, nós pegamos toda essa época aqui, trabalhando firme, além do nosso patriotismo, em servir a pátria, nós também temos, com certeza, o suor desse Tronco Sul, que foi construído também com a ajuda dos soldados. Soldado Vila, a contribuição que o exército, que o quartel, deu para a sua vida foi muito grande? É muito grande. Eu sempre digo que os jovens de hoje, se não for um ano, mas eles deveriam ter uns seis meses para servirem à pátria, que aí eles vão ver uma questão de organização, de respeito, de hierarquia, era isso que funcionava na nossa época. Graças a Deus que nós fomos para o quartel, e eu desejaria a oportunidade que toda a rapaziada de hoje tivesse esse tipo de orientação, de instrução, e de ter o amor, o carinho, em defesa da nossa pátria. E claro que o dia de hoje, junto com as famílias, então, se completa toda essa caminhada. É, hoje, então, realmente está aí a festa, se comemorando os 50 anos. Eu estava falando antes que, antes teve um ato religioso, depois teve um ato cívico, onde nós cantamos o hino nacional, recordando a época do passado. Nós colocamos soldados em posições de sentido, esteve aqui junto conosco o comandante do 6º Batalhão de Comunicações, representando o Exército Brasileiro. E agora, à tarde, então, vamos comemorar com uma torta, e se divertir aqui, conversar com as famílias, na época que éramos no quartel. Muitas pessoas aqui, quantas pessoas no bairro Nova Vicenza? Estava programado em torno de 540 a 550 pessoas, aonde que, agora à tarde, vão ficar aqui conversando, e lembrando nós, soldados, na época que estávamos no quartel. Parabéns a todos e à TV também, que hoje nos deu essa grande oportunidade de poder colocar para a nossa região aqui o nosso tempo de quartel, que foi muito bom e eu desejaria para todos os jovens que participassem do quartel. No encontro de Farroupilha, os reservistas celebraram o passado e suas atividades desenvolvidas no momento em que estiveram no Exército Brasileiro. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho